Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E o nosso programa dessa semana está começando de um jeito aqui muito especial. diretamente do coquetel de inauguração da Azul Light Franca. Trata-se aí de uma unidade da Azul Light lá de Maringá no Paraná. Inaugurando aqui na nossa cidade. Aqui na Avenida Adhemar Pereira de Barros no Jardim Brasilândia. E olha só a empresa é realmente incrível. E eu vou mostrar um pouquinho desse acontecimento para vocês. E muito mais a partir de agora. E o nosso programa dessa semana está começando aqui diretamente do coquetel de inauguração da Azul Light Franca. Uma empresa incrível que vem aqui, que vem na verdade direto de Maringá no Paraná abrindo sua filial em nossa cidade. E tem como diretor-presidente José Carlos Cassucci que está aqui ao meu lado. Queria que você contasse um pouquinho dessa empresa que está chegando aqui na nossa cidade. Então, boa noite a todos. Eu vim para Franca há uns 90 dias atrás fazer uma pesquisa de mercado. Franca está localizado num polo central com divisa com Minas. E meus produtos, que é painel de LED de evento, iluminação profissional de evento, eu quis trazer para Franca. Por ficar perto de Ribeirão e perto de Minas. E também pelo povo acolhedor da cidade que me acolheram. Fui muito bem recebido em Franca, por isso eu quis montar a filial em Franca. Aí eu, como aqui é um polo industrial do calçado, eu agreguei mais produtos na minha loja, que é máquina industrial para quem fabrica calçado, entendeu? Por isso que eu trouxe a Azul Light para Franca. Que legal! Aliás, vocês são um dos maiores importadores aí do Brasil, não é? Sim, a Azul Light hoje é uma das maiores importadoras de LED, luz e máquina industrial para calçado do Brasil hoje. Olha, que presentão aqui para a nossa cidade. Estamos numa noite muito especial, muito prestigiada, com convidados especiais, autoridades, e aliás, vamos ter um show aqui sertanejo. Muito legal, conta para a gente. Sim, hoje a gente vai ter dois shows. Um show do Ili Bidico, que está estourando nas paradas, e um show do Bruno e Barreto, que todo mundo conhece. Esse é famoso, hein? Esse é famoso. Já faz oito anos que nós estamos na estrada, batalhando, fazendo muitos shows. E hoje eu trouxe eles para os convidados da Azul Light, para fazer uma apresentação para os nossos convidados queridos, que a gente convidou. Tá certo. Olha, José Carlos, seja bem-vindo à Franca, viu? E obrigado por escolher a nossa cidade. Eu que agradeço a cidade de Franca por ter acolhido a gente. Gosto muito dessa cidade, estou começando a pegar amor por ela. E tenho certeza que a Azul Light vai dar muito fruto para o município. Vai agregar muito pelos moradores da cidade, pelos fabricantes, pelo comércio. Eu estou aqui não para dividir, sim para somar. Sucesso. Obrigado a todos. E nós continuamos por aqui. E ao meu lado agora está o vereador Marcelo Tidi, meu amigo, participando dessa grande inauguração da Azul Light, agora em Franca também, não é? A Azul Light chega, Anderson, de uma forma inovadora, com os produtos de qualidade, estando no segmento de eventos, também no setor calçadista. Uma forma inédita. Fico feliz que os empresários vieram de Maringá escolheram o Franca para fazer o investimento. Geração de empregos. Então quero desejar à família Azul Light sucesso e quero cumprimentar por você estar colaborando sempre com a nossa cidade, Anderson. Você é um batalhador e eu fico feliz em estar sendo entrevistado por você. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. E você já deu uma olhada nas máquinas que eles estão oferecendo aqui. Esses painéis de LED são incríveis, né, Tio? São incríveis. Equipamentos de ponta, tecnologia de primeiro mundo, tanto da iluminação quanto para o setor calçadista. Setor calçadista que carrega a nossa cidade. E junto o evento que é trabalho e diversão. Uma combinação perfeita. Prazer em revê-lo, Tio. Muito obrigado. Sucesso, meu querido. E ao meu lado agora está o Júlio Calisto, que também é um dos diretores aqui da Azul Light Franca. Que sucesso essa inauguração. Olha, e pra mim também é um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Anderson. Sejam bem-vindos. A acolhida que Franca nos deu, né? A Azul Light é uma novidade e uma realidade aqui em Franca hoje. Nossa matriz em Maringá. Mas estamos em Franca hoje com uma gama muito grande de painéis de iluminação de LED profissional, tá? E muitas máquinas de ponta, né? Na área industrial pra calçado, certo? E contamos com vocês. Vira aqui conhecer a nossa loja, né? Dá uma visitinha, tomar um café com a gente, garantia de bons negócios. Certo. Júlio, esses painéis de LED seria pra empresas, para eventos. Qual seria a finalidade? Múltipla. Você pode aplicar em qualquer show, evento, indoor, outdoor, comércio em geral, fachadas, né? É muito hoje outdoor em geral, muito utilizado, né? Então, hoje, tudo é de ponta, de primeira linha. Pode chegar com a gente. Que legal. E olha, o Júlio vai estar sempre por aqui. Então, fica aí o convite pra vocês vir conhecer a Azul Light agora também em Franca. E olha, quanta presença aqui. aliás, eu sou que você até reencontrou um amigo aqui, querido Marcelo, do Picanha na Tábua, que está aqui também, não é? É verdade. Como o mundo dá volta, né, Anderson? É. O Marcelo, conterrâneo, nos conhecemos há mais de 45 anos, nascido em Jandai do Sul, no Paraná, assim como eu. Estudamos junto e viemos nos encontrar agora em Franca. Mas, o mundo dá muita volta, graças a Deus. e a acolhida do povo também, os clientes do Marcelo, estão de parabéns. O francano está de parabéns. Muito acolhido, muito acolhedor. Mas hoje é noite de festa. Júlio, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela presença. E nós continuamos por aqui. Ao meu lado agora está a dupla Bruno e Barreto, que nesta noite faz uma participação mais que especial aqui na inauguração da Azul Light Franca. Barreto, fala um pouquinho. aqui da sua presença, aqui na nossa cidade. Pois é, né? A gente retornando aí. Bruno e Barreto, acho que cinco anos atrás a gente fez a Expo Franca, super show aqui juntamente com o Christian Ralf. Temos vários amigos aqui, Rio Negro, Solimões, toda a galera. O pessoal que mora aqui são parceiros nossos. E agora retornando a Franca para participar aqui da inauguração da Azul Light, que é uma empresa do nosso empresário, né? Nós que somos lá do Paraná. Uma empresa de LED, iluminação. Então é uma das empresas que está mais crescendo no Brasil hoje, nesse ramo. E nós estamos aqui hoje para poder fazer uma palinha aqui para a galera, vim prestigiar ele também. Willy Bidico, que é uma dupla, nossos parceiros, também do nosso empresário, vai cantar. E nós fizemos questão de estar aqui hoje na inauguração da Azul Light em Franca. Certo, Bruno? E as músicas vão ser animadas aqui, não é, hoje? Ah, com certeza. O clima já está animado, né? A gente chegou, a gente vem cansado de viagem, chegamos aqui, já animamos com o ambiente, então não pode deixar cair, né? O show com certeza vai ser para cima do Willy Bidico e o Bruno Barreto vai participar. Vamos cantar umas 10 modas aí. É só começar, né? Cantar, é só começar que daí não para mais. Tomando um chopinho e vai embora. E toda a galera aí é bem-vinda aqui na Azul Light de Franca. Bom demais. Barreto, conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês, como que está, a carreira. Ó, nós estamos, graças a Deus aí, com oito anos de carreira, né? Finalizamos agora um DVD, faz um mês, mais ou menos, que nós gravamos um DVD em Maringá, que é a nossa cidade, para 10 mil pessoas. Um DVD grandioso, participação Jades e Jades, MC Rian, Dog Beat, Willy Bidico. Então, a gente está muito feliz lançando as músicas, já lançamos a primeira. Inclusive, hoje, o nosso ônibus já está passando aqui. Daqui a pouquinho, pegar a gente, que nós vamos para os shows da semana. Show sexta, show amanhã, que é quinta. Turma em Minas. Sexta, sábado, domingo. Então, não para, né? Estamos fazendo, em média, 17 shows por mês, bombando aí nos programas de TV também. Semana passada, a gente estava no programa do Celso Portioli, semana retrasada, Ratinha. Essa semana, vamos gravar Domingão do Hulk, vamos gravar os programas da Globo também, fazer a divulgação desse novo DVD. Certo. Bruno, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, com certeza, vocês estão aí nas redes sociais, né? Com certeza. Só pesquisar lá por Bruno Embarreto, tanto em todas as redes sociais, né? Instagram, YouTube, o Threads lá agora, Facebook. Então, a gente está em tudo, é facinho achar a gente, confere os nossos trabalhos lá e sempre tem lançamento novo, né? E a música é nova, né? É a música nova. Perigosa e Linda é o nome da música. É isso aí. E nós vamos até dar uma palhinha para vocês aqui, ó. Perigosa e Linda Jeito de bandida Uma bandida Chama de amor Essa impressão demais, senhor. Mais sucesso para vocês. Muito obrigado, estamos juntos, é nós. Obrigado, viu gente? Um beijo a toda a população de Franca, toda a região, venham conferir a Azulite. Estamos juntos, todos os empresários aí. Um grande beijo do Bruno Embarreto para vocês, viu? É nós. Olha, uma pausa agora aqui no cafezinho para lembrar a todos da Cake Art, pois com duas unidades, para quem não sabe, é referência em confeitaria em Franca. Por aqui se produz bolos, doces e sobremesas variadas. Atende também eventos de pequeno e grande porte, com bolo e doces finos para festas. Aliás, eu estou aqui em sua unidade na Rua Goiás, um mil novecentos e trinta e o bairro Santo Agostinho, pois além dos produtos já oferecidos em sua primeira loja, lá no bairro Novo Mundo, o cliente conta com uma aconchegante e prestigiadíssima cafeteria, que oferece um ambiente agradável, elegante e climatizado, com delícias que acompanham o café, tais como pães, pão de queijo, lanchinhos, salgados especiais, croissants recheados e bebidas. Inclusive, também é possível saborear por aqui doces finos, tortas e sobremesas para adoçar o dia. Além de todas as opções aqui da cafeteria, tem até tortas variadas e sobremesas disponíveis à pronta entrega. Lembrando que o seu pedido pode ser realizado pelo telefone 3701-1432, através da central de atendimento ou pelo WhatsApp 992-3098-82. A loja 1 fica na Rua Carlos Lopes da Silva, 1930, no bairro Novo Mundo. E a loja 2 aqui na Rua Goiás, também, o 1930, no bairro Santo Agostinho. Ah, e você também pode conferir todas as suas delícias nas redes sociais. É só buscar por Cake Art Franca. Olha só onde eu estou, no Franca Shopping, aqui na loja exclusiva da Feijoada do Pinheiro 2023, que já foi inaugurada por aqui. E lembrando a você, que já fez a pré-reserva dos convites, da sua mesa, já pode vir e tirar o kit com a camiseta, o ingresso e mais alguns brindes. E, havendo disponibilidade, também, para quem não reservou, poder comprar o seu ingresso. A loja da Feijoada do Pinheiro, aqui no Franca Shopping, funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 14h às 20h30, e aos sábados, das 13h às 17h. Lembrando que, vindo aqui, retirando o seu ingresso à sua mesa, você ainda pode tomar um cafezinho delicioso do Sr. Café. Você ainda pode rodar a roleta da Sr. Creme Sorvetes, e se tiver sorte, você ainda pode ganhar um super picolé, aí, um presente da Sr. Creme. Enquanto isso, você pode ir acompanhando todas as novidades através do nosso Instagram, que é o arrobafeijoada do Pinheiro, onde você vai se informar ainda mais. Vamos publicar aí, ao decorrer das semanas, todas as atrações do evento, e com certeza, você que já garantiu o seu ingresso, vai curtir uma grande festa no dia 12 de agosto, a partir das 13h, lá no Vila Eventos. Aos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023, que temos aí o grande apoio da cerveja Spaten, e também da distribuidora Crisate Companhia, e grandes outros parceiros. Então, aguardamos vocês por aqui, na loja da feijoada, no Franca Shopping. SPATEN, Puro Malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. O que você quer viver hoje? Diversão nas férias, as melhores opções em gastronomia, exposições culturais, e diversas experiências incríveis. Tudo isso você encontra no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, pois toda a nossa região se encontra aqui. As tão esperadas férias de julho chegou, e nada melhor que curtiram um passeio animado com toda a família. O Ribeirão Shopping preparou uma programação especial com as diferentes atrações, que prometem muita diversão para todas as idades. Quer dicas? Então, aí vai. Vamos começar pela gastronomia, onde você pode encontrar os melhores restaurantes, com opções exclusivas, ambientes seguros e confortáveis, pratos e sabores de diversos países, onde com certeza vai agradar os mais exigentes paladares. Tem para todos os gostos. Está rolando por aqui a exposição de fotos intitulada Aventura, do jornalista Gustavo Junqueira Jr., com lindas paisagens, montanhas imponentes e praias desertas. Tudo isso com emoção e entusiasmo. no Brasil e em outros recantos do planeta. A mostra, no setor imigrantes do empreendimento, conta com 24 imagens e tótens com textos produzidos pelo autor, descrevendo suas experiências e expectativas em lugares extremos do planeta. E vejam só que interessante a exposição Mitos do Rock, assinada pelo artista André Araújo, que pode ser apreciada gratuitamente no setor imigrantes, que exibe caricaturas de personalidades conhecidas do gênero musical. São 18 caricaturas em frente e verso de diferentes artistas, como Elvis Presley, Fred Mercury, Raul Seixas, Ramones, Kiss, entre outros. As caricaturas em exposição são coloridas, com 70 centímetros de largura, por 1 e 2 de altura. E alô, criançada, olha, com a temática sobre ursos, o Ribeirão Shopping apresenta a exposição Mundo dos Ursos. Com cenário inspirado em uma floresta com nove espécies de ursos e o Parque dos Ursos, uma exposição de diversão indoor com oficina de colorir, os dois eventos acontecem na Praça de Eventos A, no setor Terra Vermelha. O Parque Gloob Super Jump também é incrível. É o maior parque temático de infláveis da América Latina, localizado no estacionamento externo do Carrefour, apresenta mais de 4 mil metros quadrados de lazer, brinquedos gigantescos, exclusivos e temáticos Gloob, como detetives do Prédio Azul, Miraculous e Bugados, além de praças de conveniência, música, lounge para aniversários e muita interação aos pequenos e adultos. E tem mais, o espetáculo está de volta. O Circo dos Sonhos, liderado pelo ator Marcos Frota, retorna ao Ribeirão Shopping com outro de seus mais aclamados espetáculos, aqui no estacionamento do empreendimento, até o dia 20 de agosto. Os ingressos para o espetáculo Circo dos Sonhos no mundo da fantasia custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos através do aplicativo Multi, com 15% de desconto. Basta entrar no ícone Eventos e Atrações e clicar no evento desejado. Conhecem a Hot Zone? O lema por aqui é diversão sempre. No parque indoor é possível encontrar variadas atrações de última geração que levam a uma viagem com muita aventura e adrenalina para todas as idades. Com o passaporte da diversão Hot Zone Card, basta recarregar o cartão para dias de pura magia e brincadeiras sem fim. Além disso, a Hot Zone oferece um espaço para a festa que alia conforto e diversão. A criançada pode brincar à vontade durante a festa que tem duração de três horas, sendo duas horas de brincadeiras e uma hora para o parabéns. Os pacotes possuem preços acessíveis. A Hot Zone fica aqui no setor aquífico Guarani e abre todos os dias. E olhem só, por aqui também tem UCI Cinemas. Para entreter a garotada e toda a família, o UCI Cinemas tem opções de filmes para todas as idades. Em cartaz estão os filmes The Flash, Homem-Aranha Através do Aranhaverso e A Pequena Sereia 2023. Em breve, os clientes poderão curtir os filmes Elementos, Que Horas Eu Te Pego, Sede Assassina, além do tão esperado filme da Barbie, previsto para o dia 20 de junho. A vida que você quer é tudo que o Ribeirão Shopping adora oferecer. Baixe o app Multi para saber todas as novidades e obter mais informações. Ribeirão Shopping sempre muito mais! Você sabia que aqui na Fórmula Express você também pode encontrar produtos naturais e ainda suplementos para quem pratica atividades físicas? Do meu lado está o Ricardo para explicar um pouquinho melhor aqui para a gente. Anderson, nós somos conhecidos naquela área do churrasco, naquela área do chope, só que a Fórmula Express é muito mais do que isso e eu vou te mostrar hoje que nós já temos tudo para você que é praticante de atividade física. Por exemplo, passa diminuindo, temos algumas opções, o Whey, que é muito importante para as pessoas, principalmente que tem que bater a proteína do dia para manter o físico ou às vezes até para crescer aquele físico, ele precisa disso aqui. Agora, você me pergunta, mas só isso? Nós somos a Fórmula Express, trazemos praticidade em todas as linhas, inclusive nessa aqui. Por que que é praticidade? Digamos que você vai na academia e de repente na correria esquece de pegar o seu Whey ou a sua proteína e não tem como fazer o pós-treino. A Fórmula Express tem essa aqui da Mais Mu que é fantástica, ela já é o pósinho, é só adicionar água e chacoalhar está pronto. É só beber. Eu tenho essas opções prontas, essa aqui com 15 gramas de proteína e tem ela também com 25 gramas de proteína. Então, a pessoa que precisa de uma suplementação um pouco maior, esse aqui já vem com 25 gramas. Aliás, essa que você falou aqui, como chama? Mais Mu. Mais Mu tem sabores. Elas são saborizadas, né? Nós temos essa aí de baunilha, essa aqui de morango e essa de chocolate. Ainda tem muitas outras opções, nós trouxemos essas que são as que mais saem, mas a gente ainda tem a opção de trazer muitas outras e isso vai acontecer em breve para você que é praticante de atividade física. E esse outro produto aqui, Ricardo? Anderson, para falar que nós somos completos, esse aqui é um ômega 3, mas com o EPA e o DHA elevado. Isso, o que faz de diferença? As pessoas, às vezes, precisam de ômega 3 para... Ele ajuda na queima de gordura, principalmente na região abdominal. Ele traz ácidos graxos muito importantes, né? É um ótimo antioxidante. Isso está presente no peixe também. Só que, às vezes, mais uma vez falando da praticidade, às vezes a gente não consegue chegar na necessidade total que a gente tem. A gente tem, então, esse ômega 3 da fauna e flora que chega aonde você precisa. Para quem tem atividade física, é um excelente suplemento também. E para quem não pratica, eu acho que o ômega também é bom, não é? O ômega é bom para tudo, né? A pessoa que, de repente, tem dificuldade de comer peixe e aí é necessário uma composição um pouco maior de ômega 3, essa é uma ótima opção. e principalmente por estar com as essências um pouco elevadas do que as encontradas no mercado. E ainda com 90 cápsulas. 90 cápsulas, exatamente. E num preço maravilhoso que você não encontra em nenhum outro lugar. Devo acrescentar, Anderson, que a Fórmula Express é muito mais do que só churrasco e cerveja. Ricardo, e não acabou, não? Não, não acabou, não. Temos outras novidades e aí na linha natural. Acompanhe. Então, vamos lá. E agora eu estou aqui no corredor de produtos naturais da Fórmula Express. Do meu lado está a Duda, que já vai começar a mostrar um produto aqui muito bacana, não é? Essa é uma aveia, ela é em flocos, é da Jasmine, são produtos 100% naturais e eles ajudam no desempenho do corpo, principalmente em atividades codicianas e também nas atividades físicas. Contém todas fibras e proteínas que toda uma dieta precisa. Muito bom, Duda. E esse outro aqui, olha, aveia também, não é? Isso. Essa é a aveia integral. Flocos da Quaca. E esse outro produto aqui, Duda? Ele é granola, da Ciamar, é tradicional e fonte em fibras. Nossa, esse daqui é delicioso, gente. E olha quanta barrinha de cereal. Exatamente. Tem essa também que é da Benutz. Ela é 100% natural, sem glúten, saborosa e o diferencial dela é que ela é vegana. Para todas as pessoas que optaram por essa alimentação, pode consumi-la tranquilamente. Olha, barrinha vegana, que interessante. E olha quantas outras barrinhas. Vocês estão vendo aí através das imagens. Isso aqui também é barrinha, Duda? Biscoito de tapioca. É muito diferencial mesmo e todos 100% naturais. Que legal. Olha, e por aqui tem muito mais produtos. Mostramos somente alguns aqui com a Duda rapidinho, mas venha para cá, Fórmula Express. Fica aqui no complexo do posto Galo Branco, aberto todos os dias. Muito bacana os produtos que a Duda apresentou aqui, hein, Carlos? Excelente, né? É muita opção, opções naturais para incrementar o dia a dia, tanto da pessoa fit, que quer manter a forma, quanto do fitness, que é aquele que quer criar uma nova forma. Nós temos todas as opções aqui. E o bom que a Fórmula Express vem aí ampliando a cada dia mais a sua gama de produtos aí para oferecer para os clientes, não é? Anderson, nós temos esses princípios aqui, inclusive aquele que a Duda mostrou, mas nós temos novidade chegando na Fórmula nessa linha de suplementação. Logo, logo, acompanhe as nossas redes sociais, você vai ficar por dentro de tudo que nós temos aqui na Fórmula Express. Lembrando que a Fórmula Express está aberta todos os dias, qual horário? Das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, inclusive feriados. Prazer em falar com você, Ricardo. Prazer foi meu, Anderson, um abraço. Fórmula Express. Está rolando a última semana dessa grande promoção de Bote Promo em todas as lojas do Boticário de Franca e também na nossa região, no meu lado está a Carmila, pois lançamentos entram nessa campanha aí de Bote Promo, não é? Com certeza. E nós tivemos vários lançamentos nesses meses, né? Então, linha MET, realmente, gente, novas fórmulas, embalagem ainda mais sustentável e agora também com a linha de nutrição regeneradora. Ativos poderosos pra você realmente ter aquele cabelo que tanto deseja. E é pros homens também, hein? Eu sempre falo, Camila, pra não se esquecer. Isso mesmo, faz parte também. Então, uma linha super completa, shampoo, condicionador, máscara e aquele óleo reparador. Então, gente, vem pra cá, porque essa semana é a última semana que esses produtos eles vão estar com super descontos. E esses produtos, quando a gente passa e a gente sente a mudança na hora, Camila? Com certeza. A linha MET, ela já é uma linha profissional. Você tem também, pode fazer o cronograma capilar com a linha MET, já no conforto da sua residência. Então, venha pra cá, nossas consultoras estão aptas a mostrar pra você e dar dicas, é claro, na utilização. Fica a dica, então, não se esqueça. Última semana de Bote Promo em todas as lojas do Boticário. E, é claro, vamos falar das fragrâncias também, não é? Tivemos um super lançamento na linha do Glamour. Glamour Midnight. Aquela fragrância queridinha, poderosa, sensual, também como toda a linha de Glamour. Aquela fragrância pra você utilizar mais à noite. E ela já vem com super lançamento e já com desconto. Viram só? imperdível, hein? O que mais, Camila? Já um super lançamento também pra fechar esse pacote de lançamento é biscoito ou bolacha, Anderson? Então, os dois. Isso mesmo, essa fragrância super maravilhosa que caiu aí no gosto de vocês. Então, é uma fragrância onde tem baunilha, tem chocolate na sua composição e tem itens de maquiagem que são de edição limitada. Então, tenho certeza que você não quer ficar fora dessa. Gente, esses produtos são realmente incríveis. se vocês virem até a loja e sentirem o cheiro, a fragrância que cada produto oferece, tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Isso mesmo. E temos também os tradicionais como Egeo, Florata, Portinari e pra aqueles homens que gostam de uma fragrância com poder de fixação maior, nós estamos com The Blend Cardamom. Realmente, aquele frescor pra você ficar ainda mais perfumado ao longo do dia. E não podemos esquecer que ainda temos o cashback. Isso mesmo. Você que fez as suas compras a partir do valor de R$ 50, você já tem R$ 5 de desconto. Ou seja, gente, é promoção, lançamento, seu retorno de cashback de volta, então você não pode ficar fora dessa. E você aí conhece Bote Recicla? Conta pra quem não conhece, Camila. Isso mesmo. É sustentabilidade. O Boticário pensa em tudo, em cada detalhe. Então você aí que tem as suas embalagens de qualquer cosmético, elas valem descontos aqui pra você. Então você trazendo a partir de três embalagens, nas compras a partir de R$ 150, você já tem R$ 15 de desconto. Então fica a dica aí pra vocês, Bote Promo última semana em todas as lojas do Boticário de Franca e região. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. E na próxima semana tem mais novidades do Boticário pra vocês, pois onde tem amor tem beleza. hoje ao invés de um roteiro queremos oferecer a vocês um jantar. Ai! Primeiro que eu tenho muita admiração. Eu acho que você foi uma das maiores atrizes do Brasil, assim. Você tinha uma coisa que você falava pra mim? Tenha liberdade pra surfar no texto. Eu não esqueço disso. Eu sinto que você me moderniza, você me bota pra frente, você me bota jovem. Do teu lado eu fico mais corajosa. Pode beber? Queria uma novela com Adriana Esteves e Débora Falabella como amigas bandidas. Eu também. O que mais poderia ser? Namoradas é moderno. Deve você falar mãe e filha, agora eu caio doido. Nunca. Eu não vou falar isso. Mas nunca. Você ama ver coisa de casa e de apartamento. No plano B você é corretora de moto. Eu queria ter sido sei lá, uma roqueira. A gente tem tanta fofoca que as mensagens nossas você pede para eu apagar todas. Aí já teve o dia da gente apagar 158 mensagens. Vamos marcar. Um brinde aos encontros que acontecem de verdade. apreciei com a moderação. Agora é a vez de você. Marquem também. Marquem. Olha, um bom churrasco não é nada mal, não é verdade? Pois estou aqui no Rafa Super Varejão Unidade 2 no bairro Ângela Rosa. Ao meu lado está minha amiga Dani mais uma vez. Pois vamos falar do que acho que todo brasileiro gosta que é o bom churrasco, não é? Isso, tudo bem. Tudo bem, gente. O bom churrasco. E o Rafa, gente, é expert no bom churrasco, viu? A começar pelas carnes, tanto é que estamos aqui no setor do açougue. Isso, do açougue. Esse setor aqui que está de parabéns. Os meninos fazem com tanto capricho, tanto amor. As carnes fresquinhas, Anderson, que chega todos os dias desossadas, não vem nada embalado, viu, gente? Desossadas, temperadas a gosto dos clientes, perfeitamente esperando vocês. Aliás, são várias opções de carne, como o pessoal está acompanhando aí através das imagens, não é? Isso, várias opções de carnes. Temos a picanha, a fraldinha, a maminha, a maminha no alho. As carnes, os clientes podem estar ligando e estar deixando reservado para os açougueiros estarem temperando para vocês e estar retirando depois. Temos o nosso hambúrguer artesanal, que é divinamente divino. É de costela, não é? Isso, é uma carne de costela divina, gente. Todo mundo é fã número um desse hambúrguer. Não podemos esquecer da linguiça que parece que é fabricação própria. Isso, a nossa linguiça artesanal é recorde de vendas. Procuras aqui no Rafa, nas três lojas. Aliás, olha, para acompanhar esse churrasco bom, ainda tem, é claro, carvão aqui e aquela boa cerveja, seja Skoll, Antártica, Brama, Boêmia, tem Stella Artois e Bodeweiser e muito mais. É uma infinidade aqui de opções em cervejas também. E, é claro, não pode faltar os petiscos. Sim, temos nossos petiscos, mini pães, o nosso pão italiano para acompanhar o seu churrasco. Como você mesmo diz, a nossa adega é completa. Deus de vinhos, espumantes, cervejas, né? Completíssimo, refrigerantes. Gente, pão de alho, a nossa linha também é completa. Ó, tá de parabéns essa mesa que eu trouxe hoje que o nosso açougueiro Gilmar fez para a gente com o maior carinho, né? E tá de parabéns. Tem o água na boca que é essa carne hoje, viu? Vamos acender a churrasqueira, Dani. Vamos, curtir essas férias, o cadim do resto das férias e o Rafa está acompanhando vocês aqui com essas especiarias em carnes de primeira linha. Lembrando ainda que temos verduras, legumes, frutas, um mercado completo para você, seja aqui no Rafa Super Varejão do Jardim Ângela Rosa, tem a unidade lá da Ponte Preta e ainda Rafa Super Varejão lá no Jardim Francano. Dani, de repente as pessoas querem encomendar o carvão, a cerveja, a carne já temperada, conversar com os meninos aqui. Pode pedir através do delivery ali, do telefone, do WhatsApp do Rafa? Sim, pode estar pedindo pelo nosso telefone, pelo WhatsApp e pelo nosso e-commerce, né? Que tem uma menina que fica especializada para atender vocês. Prazer estar com você mais uma vez aqui. Prazer é meu, gente, vem para o Rafa que as carnes estão divinas, viu? Isso aí, tudo bem fresquinho. Rafa Super Varejão, três lojas em Franca. Pessoal, olha só, essa semana passei por aqui para lembrar a todos que temos também em Franca a opção do restaurante Daniel Sun Prime Drive-Thru de comida japonesa, que está localizado na Avenida 7 de Setembro, 550, próximo ao Teatro Municipal. Aqui você faz o seu pedido do seu japa em uma cabine e em seguida já retira em uma outra em até 10 minutos. É prático e rápido. De dentro do seu carro com todo o conforto e segurança. Como também você pode fazer o seu pedido pelo telefone e retirar por aqui. E um aviso muito importante, está rolando os últimos dias, eu disse os últimos dias da promoção do Festival de Camarão e também do Festival Cinquentão por aqui. Por isso, aproveitem. E vale lembrar que também por aqui você pode ainda escolher a opção do seu combinado de preferência e do combo com bebida e sobremesa para você levar para casa. O Daniel Sun Prime Drive-Thru aqui no bairro São José funciona de terça-feira a domingo sempre das 18h às 23h. Aliás, também está no Instagram arroba Daniel Sun Prime Drive-Thru. Lembrando que além dessa loja, temos também mais duas unidades de restaurantes em Franca e ainda estamos presentes na cidade de Itoverava, Orlândia e Ribeirão Preto. Grupo Daniel Sun Prime, o melhor da comida japonesa. E eu acabei de chegar aqui na loja do Magazine Luiza na estação que tem como gerente meu amigo Diocesio e olha só esse ambiente tão bacana. Estamos aqui no setor de imóveis, não é? Todo remodelado, seja bem-vindo e aqui assim o setor de imóveis nosso era do outro lado agora aqui a gente conseguiu ambientar, fazer com toda a exposição bem feitinha, está muito legal e assim aumentou muito a procura e as vendas também então atendeu exatamente a nossa expectativa dos clientes também. E esses imóveis cabem a qualquer lugar independente do tamanho da cozinha, se é apartamento, se é casa, podemos adaptar aqui para cada ambiente aí da casa ou seja onde for. Exato, você vê que mesas a gente tem tamanho de quatro cadeiras de seis, as cozinhas a gente pode vender por peças também separadas então dá para se fazer realmente independente. Hoje a gente sabe que tem muitos apartamentos menores, a gente tem as cozinhas compactas já preparadas para esse ambiente e também peças, eu quero só uma peça com espelho, a gente tem também. Que bacana! E os sofás, camas, guarda-roupa? Tudo, tudo, a gente tem essa mesma composição de uma peça só, duas peças, camas, a gente tem três tamanhos de cama, que é de casal, a queen size e a queen, então a gente tem opção, a gente tem todas as opções para toda a escolha e todo o orçamento também, é importante dizer isso, porque a gente tem condições de pagamento de 1 a 24 pagamentos, aproveitando, já lembrando pessoal que a gente tem o nosso carnê do Magazine Weasley, aquele diário próprio, eu não consegui fazer um cartão, eu não tenho limite, o limite está meio estouradinho, vem para cá que a gente faz também no carnêzinho de 1 a 24 pagamentos e agora com a taxa bem reduzida, bem legal, com uma aprovação também muito legal, então está voltando aí a era do carnêzinho para que o pessoal, aqueles que estavam um pouco sem comprar, consiga vir e fazer suas compras também. Ficou muito mais fácil agora comprar, Dio Céssio, e olha, não podemos deixar também de falar do setor de tecnologia que todo mundo gosta, não é? Esse é o mais queridinho, né? iPhone, então a gente fala de iPhone, tem o iPhone 11, o 12, o 13, o 14, e agora o ano que vem já saiu o 15 no começo do ano, então o pessoal já está na expectativa, calma que ainda não chegou, agora é o iPhone 13 e o iPhone 14 que é realmente os queridinhos, a maçãzinha do poder continua sendo o produto mais procurado, mas a gente tem smartphone a partir de 599, 699, sempre vai ter uma alternativa para atender todos os orçamentos. E os televisores? Televisores também no mesmo formato, a gente tem QLED, LED, tem todas as tecnologias mais avançadas e também produtos a partir de 32 polegadas que dá para qualquer um colocar no seu orçamento e não ficar sem uma TV com grande tecnologia. E qual é a polegada máxima que podemos encontrar aqui? Aquele televisor de cinema. Aqui, nessa loja de exposição, a gente tem as 75 polegadas, mas 85 a gente faz, mas é pedido porque é bem direcionado e as pessoas que compram esse produto já sabem exatamente onde colocar, o tamanho, então a gente tem também para atender. Mas na loja de exposição, as 75 polegadas e as 60 polegadas, 65 hoje são os mais procurados. O que eu venho reparando é que o preço dos televisores estão bons, não é? Estão. Se você analisar com relação à pandemia, que foi quando deu aquele aumento, hoje já se compra a TV mais barata. Televisão, na faixa de 2 mil a 3 mil reais, você compra um televisor de alta tecnologia e de polegada Smart TV, 4K, e de 43, 50 polegadas, 55 e até 60 polegadas, hoje está entre 3 mil a 4 mil reais produtos de primeira linha, realmente. Legal. Lembrando que o Magazine Luiz aqui da Estação é uma loja completa, tem todos os setores e tudo que de repente você vê aí no site do Magalu, também você pode encontrar aqui, pode comprar por aqui também com os vendedores, não é? Deve, inclusive, deve ir para cá que a gente aqui em Magazine Luiz da Estação tem tudo, se a gente não tiver e a gente busca. E agora, lembrando também que o estacionamento você viu aqui na porta é muito fácil, é uma das poucas lojas da cidade que tem essa comodidade de você chegar na porta da loja, deixar o seu carro bem aqui na frente e vir fazer suas compras com tranquilidade. Então, aqui é o caminho. Certo. Dias e horário de funcionamento? De segunda a sexta, das nove às dezoito e no sábado até às quinze horas. Também às nove horas a gente abre até às quinze e no sábado a gente está sempre criando aqui alternativa cafezinho, pipoca e até um churrasquinho. Então, vem para cá, vem conhecer a nossa loja aqui, principalmente aos sábados que sempre tem algum evento aqui. Legal. Olha, para fechar, vamos falar um pouquinho do consórcio Magalu? O consórcio que hoje ele é uma grande opção também para aquelas pessoas que estão com o orçamento um pouquinho apertado. Porque a gente tem... Ou quem está querendo investir. Ou quem está querendo investir. Aliás, hoje, mais compra consórcio são os investidores. porque realmente faz muito sentido a pessoa de repente investir depois de contemplado ele negociar essa carta com imóveis, enfim, com carros, com caminhões. Hoje tem consórcio para tudo. Cirurgia plástica, viagem, então assim, o consórcio Luísa hoje tem para você a partir de cinco mil reais de crédito até quinhentos, seiscentos mil. Qualquer uma dessas opções você pode vir que a gente consegue fazer realmente parcelas que enquadram no seu orçamento. Porque a gente tem parcelas para planos médios, longos e muito longos também. Certo. E olha, sempre tem alguém aqui especializado para atender você quando se fala em consórcio Magalu todos os dias de segunda a sexta e também aos sábados, não é, Dioce? Isso, na loja a gente tem e também a gente tem uma pessoa que é do consórcio que está de plantão o tempo todo. Se você falar assim, eu quero uma informação, vocês podem ligar para a gente aqui na loja ou vir aqui na loja. Vem na loja que você já conhece a loja remodelada e a gente vai passar o contato e se precisar essa pessoa vai na sua casa e tira todas as dúvidas sobre o consórcio. Aqui a gente tem uma pessoa pronta para te atender o tempo todo. Que comodidade, hein, Dioce? Olha, então não se esqueça Magazine Luiza aqui da estação. Obrigado, Dioce? Obrigado a você e convido a todos mais uma vez todos os dias e principalmente no sábado tem um evento diferente aqui. Vem aqui tomar um café com a gente e vem ser feliz. Dioce, 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 Dioce. oferece um cenário que é realmente mágico e encantador. A chacra é perfeita para você inclusive que busca um local para casamento ao ar livre no campo e em meio à natureza. Um espaço de fácil acesso amplo e moderno com serviço de qualidade e atendimento personalizado. Sua capacidade foi pensada e projetada para acolher até 350 pessoas. Seus mais de 2 mil metros quadrados é reflexo de detalhes arquitetônicos sofisticados onde o rústico ganha destaque se aliando ao esplendor e excelência da natureza. Salões de banquetes zona ajardinada telhados em alvenaria cozinha completa para o uso de buffet pista de dança estacionamento espaço para crianças piscina com rampa acrílica local da cerimônia com iluminação completa além da cerimônia e recepção locando aos finais de semana você e seus convidados podem ficar hospedados na chacra e aproveitar tudo que ela tem a oferecer em entretenimento e descanso pois possui duas suítes dois quartos para hospedar até 22 pessoas em camas e até área de mata nativa de reserva natural o bosque do sagui está intocado em uma zona de fácil acesso detalhe que surpreende ainda mais os anfitriões e seus convidados estamos de portas abertas para a realização do seu sonho agende já a sua data o bosque do sagui fica localizado na rodovia vicinal Felipe Calisto entre Franca e Ribeirão Corrente quilômetro 2 no condomínio bosque do sagui chacra 50 a menos de 1 km do posto Paineirão lembrando que o bosque do sagui também está nas redes sociais como facebook e instagram quer agendar um horário conhecer toda essa estrutura de perto ou solicitar um orçamento dois passos basta entrar em contato pelo telefone 99663 3047 ou 991211765 e falar com o Luiz Cláudio bosque do sagui um recanto consagrado por eternizar as mais lindas histórias de amor o lezinho hoje acho que não mas tem que trampar vai de zero vai de zero será e chegou a hora de falar de quintal fogo vivo que fica aqui na avenida Elisa Verzola gozou e atrás do César e Franca ao meu lado está o Márcio para convidar você que ainda não conhece para vir para cá Márcio conta o pessoal o que acontece no quintal fogo vivo foi um prazer Anderson mais uma vez receber vocês aqui e fazer o convite para você o quintal ele é assim de terça a sábado lembrando que meio de semana das 16h às 22h no sábado horário especial nós temos abrimos às 11h e ficamos até às 22h e o que é servido no quintal fogo vivo o quintal ele tem um cardápio próprio dele além desse cardápio próprio que seria costela espetos porções a gente pode também atender com o cardápio da rodisseria olha só e me parece que tem alguma coisa em especial durante a semana são os rodízios é isso mesmo lembrando que toda terça-feira tem um rodízio de costela esse rodízio de costela é a famosa costela Carlos César a costela barbecue com os acompanhamentos na quarta-feira seria o rodízio de espeto tem vários espetos com mais acompanhamentos seria comer espeto à vontade Maris? espeto à vontade lembrando que o rodízio é a partir das 19h até as 21h30 aliás o espeto que é servido no quintal fogo vivo as pessoas também podem comprar para levar para casa lá na rodisseria fogo vivo não é? é isso mesmo agora fizemos na rodisseria um cantinho do churrasco o espeto que é servido aqui no quintal agora na rodisseria para você certo e para acompanhar tudo isso nada melhor que um chupim gelado e parece que está em promoção não é? tem um chupim gelado é aquela mesmo dois chupim de 300ml por apenas 10 reais ou dois chupim de 500ml por apenas 500 reais então fica aí o convite para vocês para vir aqui nesse espaço tão agradável que é o quintal fogo vivo na avenida Elisa Verzola Gozuem atrás do César e Franco o endereço está aqui na tela Márcio obrigado mais uma vez obrigado a você venha para cá olha só onde eu estou no Franca Shopping aqui na loja exclusiva da feijoada do Pinheiro 2023 que já foi inaugurada por aqui e lembrando a você que já fez a pré-reserva dos convites da sua mesa já pode vir retirar o kit com a camiseta o ingresso e mais alguns brindes e havendo disponibilidade também para quem não reservou poder comprar o seu ingresso a loja da feijoada do Pinheiro aqui no Franca Shopping funciona de segunda-feira a sexta-feira das 14h às 20h30 e aos sábados das 13h às 17h lembrando que vindo aqui retirando o seu ingresso a sua mesa você ainda pode tomar um cafezinho delicioso do Sr. Café você ainda pode rodar a roleta da Sr. Creme Sorvetes e se tiver sorte você ainda pode ganhar um super picolé aí um presente da Sr. Creme enquanto isso você pode ir acompanhando todas as novidades através do nosso Instagram que é o arroba feijoada do Pinheiro onde você vai se informar ainda mais vamos publicar aí ao decorrer das semanas todas as atrações do evento e com certeza você que já garantiu o seu ingresso vai curtir uma grande festa no dia 12 de agosto a partir das 13h lá no Vila Eventos aos 15 anos da feijoada do Pinheiro 2023 que temos aí o grande apoio da cerveja Spaten e também da distribuidora Risate Companhia e grandes outros parceiros então aguardamos vocês por aqui na loja da feijoada no Franca Shopping o que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Quando entrar na página, é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho. Pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, conferir a todos os nossos programas anteriores e também, é claro, conferir a minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então, você que está aí, meu muito obrigado pelo carinho e audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e até o próximo programa, até o próximo programa, Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu